Oi gente, é mais um Plantando Sem Frescura. Vamos fazer decapitação, vamos continuar as reformas. Quem mexe com suculenta, a gente sabe que ao longo do ano temos que fazer várias modificações nelas. Porque elas vão crescendo muito, elas dão muitas hastes florais, elas ficam deformadas. Bastante hastes eu já tirei, tem um e outro que está pequeno que eu vou acabar de tirar hoje. Como eu mexo com muita coisa, eu tenho que ir fazendo as prestações. Essas suculentas aqui eu já retirei as hastes, já decapitei, já plantei. Outras eu estou fazendo devagar. O que eu faço? Eu vou retirando as minhas latas, coloco no chão, faço decapitação, retiro, coloco no lugar novamente. Eu já vou preparando o meu substrato, vou colocando ele no lugar, vou deixando ele preparado. Depois que as plantas estiverem no ponto, eu só cheguei e colocar. Essa quindina aqui foi de muda, eu coloquei ela aqui pequena. Como estava muito grande, elas não estavam deixando sol, ela costuma desenvolver. Aí eu faço a decapitação, deixo elas uns dias aqui, deixo as suculentas de perna para o ar, assim uns dias também para secar. Depois viro e planto. Vejo um dia que o tempo estiver melhorzinho e faço. As plantas estão grandes demais. Olha o tamanho delas. Então elas começam a atrapalhar outro lugar, elas começam a ficar com as folhas espaçadas e ela começa a não ficar bonita. Apesar de ter começado a esfriar e as suculentas já estarem totalmente adaptadas ao novo clima que está entrando o frio agora, eu vou aproveitar e vou fazer a decapitação nela. Eu retiro as suculentas, coloco no chão. E coloco ela... Gente, eu vou parar o vídeo um pouquinho aqui e vou colocar essa aqui no chão porque está meio difícil de mexer com uma mão só. Rapidinho. Voltei. Coloquei a planta no chão. Todas as que eu vou fazer, vou colocando ela aqui mesmo, porque aqui tem espaço, então aproveita. A planta já está no chão. Eu olho, olha só, grande demais. Olha só, mais de um palmo. Deve estar com mais de 40 centímetros. Eu escolho um lugar aqui para cortar. Tem que tirar um bocado de folha. Eu quero elas fechadinhas. Eu não quero elas muito grandes. Então, eu venho com a faca, que eu não esterilizo nunca, e vou cortando. Como andou chovendo, a suculenta está bem macia. Macia, mas não tanto, né, gente? Folhas caem mesmo. Vou cortar. Dá um pouquinho de trabalho. Com uma mão só é mais complicada ainda. Tem que achar onde estava a faca que saiu. Vamos cortar. Às vezes eu corto com a faca, às vezes eu corto com a linha, às vezes eu corto com bisturi. Não está em frescura, não. Cortei. Corto bem no topo, porque eu quero ela bem fechadinha. Depois eu vou tirar umas folhas ainda. Vou retirar esses pedaços que ficou. Ficaram, né? Por mais de um. Vamos tirar. Se não quiser também, eles caem sozinhos depois. Vou tirar um bocado dessas folhas. Tem folha demais aqui, para poder replantar. Isso aqui eu vou voltar com ela para o lugar e vou deixar uns dias ali ainda. Quando ela estiver no ponto de tirar, porque ali eu tenho uma que eu vou mostrar. Sem frescura, gente. Sem dó, porque folha cai mesmo. Então não precisa ficar com dó, nem com frescura. Fiz a decapitação. Canelinha, base e canelas. Canela custa barato e é muito bom. Canela custa barato e ajuda a secar, ajuda a evitar fungos e ajuda a evitar doença. Canelinha. Daqui a pouco o sol vem e acaba de cicatrizar a planta. Planta decapitada. Volta com ela para o lugar. Essa outra aqui, eu já fiz isso há mais dias. Então o que eu vou fazer? Vou retirar os pedriscos. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho, gente. Deixa eu pôr isso aqui no lugar. Que fique bom para vocês verem. E não caia, porque já aconteceu. O celular caiu, perdeu a gravação. Tem que começar do zero. Aí eu coloco aqui. Está ótimo. Vou pegar a planta. Sem frescura nenhuma. Essa daqui, deixa eu ver o nome dela. É uma híbrida de zorro. Cadê? Cadê? Híbrida de zorro. Com a plaquinha para vocês não perderem o nome. Vou tirando todos os pedriscos que estão aqui. Vou colocar numa vasilhinha para aproveitar os pedriscos. Então vai devagarinho, vai tirando. Cada dessas folhas vão sair, né gente? Já pode sair de uma vez, só. Vou cortando, porque tem folha demais. Não há necessidade de ficar esse tanto de folha. O que eu faço? Eu corto elas aqui e deixo esse pedaço aqui, porque não machuca a gema. A gema, onde que brota aqui. Depois ela cai sozinha. Tirei todos os pedriscos. Dá para ver que eu tirei. Só estou tirando os pedriscos. Não tem mais nada a fazer aqui. Aí eu vou pegar, eu mexo muito com uma colherzinha de pedreiro, que eu tenho pequena. Espera aí que eu vou pegar ela rapidinho. Tirei as pedrinhas. Vou voltar aqui mais para baixo. Aí, melhorou. Tirei as pedrinhas. As folhas que estão em excesso. Muitas folhas. Sai de frescura, gente. Jogo as folhas fora. E eu venho aqui, que eu mexo com uma colherzinha de pedreiro pequena. Eu acho ótimo. Eu vou cortando. Porque tem muitas raízes. Eu tenho vídeo de substrato no canal, hein, gente? Gente, vocês estão dando joinha para mim? Vocês não estão dando. Vocês não estão compartilhando. Vocês não estão compartilhando. Não estão ligando o sininho para notificar. De vídeo de mil visualizações, tem 15 joinha. Ou os vídeos são muito ruins, ou vocês são esquecidos. Pelo amor de Deus. Se os vídeos forem ruins, eu vou parar de fazer os vídeos. Deixe no comentário. Meus vídeos são bons? Ajuda vocês? Se não ajudar, eu vou ficar fazendo vídeo nada. Eu vou parar com isso. Dá muito trabalho e ninguém me dá um joinha. Meu Deus. Cortei. Olha só. Se o meu substrato não fosse bom, não teria tantas raízes. Isso aqui está de raiz. Eu fui cortando com isso aqui para conseguir tirar. Porque senão isso aqui sairia inteiro. Tirei a planta. O que eu vou fazer? Vou colocar mais substrato. Afofar até o meu substrato. Olha só. Substrato não é socado. Olha só. Viu? Substrato muito fofo. Nem todo mundo, gente, tem terra de mata. Nem todo mundo tem terra de barranco. De árvores no quintal. Que possa tirar. Eu moro na beira do rio. Então, eu tenho muita areia. Aí, como eu tenho vídeo de substrato. É só vocês olharem. Eu uso areia amarela. Não gostei da terra vermelha. Então, eu uso a terra amarela. Uso muito areia de rio. Eu uso muita mamona também. Para poder evitar nematóides. Farinha de osso calcinado. Que eu tenho vídeo no canal. Tem muitos vídeos, hein, gente. Mais de 200 vídeos. Vocês podem assistir. Me acompanha desde o princípio. Para vocês saberem a trajetória. Foi tudo fácil, não. Bem difícil, mas eu consegui. Agora, eu estou fazendo outra experiência. Eu estou usando adubo de tenebro. Eu coloco um bocadinho. Misturo aqui. E já deixo preparado. Falaram que era muito bom. Meu filho está criando tenebro. Então, ótima oportunidade de fazer mais experiência. Eu adoro fazer experiência, gente. Tirei. Completei. Um substrato. Vou deixar aqui descansando uns dias. Depois, eu volto com essas pedrinhas para o lugar. E coloco a cabeça que já ficou secando uns dias aqui. Volto com elas cá para cima. Sem frescura, hein, gente. Esse espaço aqui todinho. Vai acontecer isso com elas. Vou tirar. Vou deixar uns dias. Igual está aquela ali. Vou esperar a cabeça secar. Vou preparar as latas novamente. Tudo lata de 18. Já tem um vídeo de como é que eu faço as latas. Olhe aí no canal. Dá o joinha nos vídeos. Não esqueçam. Coloco as latas todas preparadas. Nesse lugar onde eu fiz a abertura de espaço. Porque elas cresceram demais. Vou colocando. Aqui, outro que vai entrar na faca. Mas eu já fiz uma vez. Eu não preciso fazer de novo. Essa aí é uma chocolate rufos com zurro. Abri. Cortei. Plantei. Acabou o problema. Tem tronquinhos desde a outra. No princípio do ano, olha. Tronquinhos que ainda estão dando mudinhas. Então vai ficando, olha. Muitas. Alguns já morreram. E eu estou preparando os vasos para novas plantas que eu vou comprar. Coloquei tudo. Plantei. Brotou. Daqui uns dias eu volto para mostrar como elas estão. Essas partes aqui que eu tirei, que já estão prontas, eu vou levar para baixo. Porque aqui não tem muito espaço. Aqui eu quero só as cabeças. Então eu tenho uma parte do meu cactário que é só para mudas. Então o que eu faço? Eu levo todas lá para baixo. Vamos aqui, lá embaixo. E planto elas ali junto com as minhas hastes florais e com meus matrizeiros. Porque tem matrizeiros para todo o lugar. E eu tenho mais de 300 variedades diferentes, hein gente? Se alguém quiser alguma suculenta, deixe o contato na descrição do vídeo, o CEP. Ou pegue o ZAP, que vai estar na descrição do vídeo. Pegou o ZAP, você manda o CEP por escrito que eu faço a cotação do frete. Aí eu vou plantar aqueles tronquinhos aqui, ó. Nessa parte. Eu tenho vários tronquinhos ali que já estão brotando. Várias mudinhas. Tenho tudo aqui. Eu não jogo nada fora. Eu planto. Nem todos brotam. Mas eu vou aproveitar tudo. Tudo que der eu vou aproveitar. E se alguém quiser mudas, mudas tem com vontade. Tanto de haste floral. Quem assistiu plantando as hastes florais, agora vai assistir as mudinhas das hastes florais. Olha que gracinha. Muito bonitinha mesmo. Todas elas aqui, ó. Já estão brotando. Tem mudinhas à vontade, hein gente? Tudo produção própria. No tempo, no sol e na chuva. Não tem nada aqui por cima, ó. Não tem sombrite. Não tem cobertura de plástico, de telha, de nada. Então, gente. Esse é mais um Plantando Sem Frescura com Flávia. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.